Essa temporada é do gol cagado, sempre aparece se o flusão tá apertado, falha do goleiro, o passe recuado, o que vale mesmo é o batidão do gol cagado. Quando o Fluminense está péssimo, como foi hoje, a Bel Braga invoca o gol cagado, esse fenômeno já salvou o Fluminense diversas vezes, inclusive hoje com essa partida sonolenta, jogo foi tão bom que deu até pra tirar um cochilo, um não, vários kkkkk, mas enfim, vamos começar essa narração de Madrid. Começa com Luiz Henrique, sim, ele voltou a ser titular, chutando, mas deu em nada, depois que foi vendido, Luiz Henrique nunca mais foi o mesmo, que burrice que tu fez Mario, que raiva de lembrar disso, na moral. Aí o Cuiabá veio pra cima, depois de falha nossa, eles vieram cheio de gás que até eu fiquei com medo, mas adivinha, deu em nada, jogada horrível deles, falando em horrível. Esse primeiro tempo foi horrível, na verdade pra quem tem insônia foi bom, porque certamente foi curado depois disso, kkkkk, vamos pro segundo tempo, que já começa com Fred arriscando de fora da área. Sim, Fred foi titular hoje, Fred eu te amo, mas você tá mais cansado que eu dando dois piques no futebol dos coroas de domingo no campo da bica? Depois, a zaga dos caras fez besteira, e Arias lançou pro cano, o homem entrou, ele rabiscou, e chutou, o goleiro soltou, e a zaga tirou dali, quase gol do fusão. E quase mesmo foi nesse lance, que Iago Felipe tentou, de falta, debaixo da barreira, estilo Ronaldinho, mal sabe o Ronaldinho que quem criou isso foi Iago. E no rebote nada de cano, furou, tu falando que esses caras tão igual eu no futebol da bica? E vamos de polêmicas, os carinhas pediram mão do Nonato, sendo que o cara do Cuiabá também tocou, então foi pênalti coisa nenhuma, foi nada, e os caras tão chorando até agora? E eles vieram de novo, Valdívia, o homem mais bonito que eu, saiu atacando, pensei que ia dar algo, que iríamos tocar gol dele, mas deu em nada, kkkkk. E veio nosso Fluminense, Nonato chutou e foi pra fora, confesso que nessa hora eu estava tirando um cochilo, jkkkkk Fluminense solidário pra quem tem problemas de dormir. Fui acordar nesse lance, no susto com gritos de gol do Flu, na verdade gol do Cuiabá, mas foi contra o famoso gol cagado pra salvar o Fluminense. Depois do cruzamento, o Zagueira o colocou pra dentro e dando a primeira vitória do Fluminense no Braseiro, e foi isso, vencemos a primeira, gol cagado, próximo jogo e contra a Vila Nova, que seja o que Deus quiser kkkkk, é isso filhos de Gundonaldo. Fui acordar no Braseiro, que é isso, vencemos a primeira, gol cagado, próximo jogo e contra o Fluminense no Braseiro, que é isso, vencemos a primeira, gol cagado, próximo jogo e contra o Fluminense no Braseiro. Tchau, tchau.